Olha só, a gente hoje, tem muita gente que, diferentemente de você, que esteve ali do lado dela, já quis estar perto da Xuxa e não conseguiu. Hoje eu vou realizar pelo menos o sonho de duas pessoas. Xuxa, elas não sabem que vieram para te encontrar. Elas vieram para falar, são adultas hoje, né? Vieram para falar de fãs e sabiam que iam falar sobre você, mas não sabiam que iam te encontrar. Então, eu não sei se elas já estão bem pertinho, se agora já estão ouvindo, mas eu queria então chamar a médica Nancy Barreto de Fortaleza e a secretária Rejane Brasil de Palmas, Tocantins, para entrar aqui no nosso estúdio. Oi! Oi! Eu acho que você é a Rejane. Você perdeu até o nome dela aí, Fátima, não vai saber quem ela é agora. Ela é Rejane, você... Tudo bem? Você nem imaginava que vocês iam falar com ela. Tudo bem? Nossa, desde quando você é fã? Tudo bem? Gostou da surpresa? Gostaram? Meu Deus! Ela... Não, pode falar. O que você está achando assim dela de pertinho? Ela é linda, linda, linda. Olha, elas ficaram tão escondidas que nem eu encontrei com elas antes, para elas não desconfiarem de nada. Quem é a Rejane? Sou eu. Você que é a Rejane. E você é fã dela desde quando? Desde criança, desde os meus sete anos. Hoje eu estou com 34. Nossa, eu estou muito nervosa. Fuxa, você é linda. Obrigada. Obrigada. E você desde quando acompanha a Xuxa? Desde criança também. E um pequenininho era vendo o Xuxa dançando em casa. Junto com minha irmã, a gente dançava todas as coreografias, as coreografias das Paquitas. A gente tinha todos os LPs. E você... Posso perguntar o que? Mas, assim, tipo, tu sabe que eu sou uma pessoa, né? Que faz tudo normal com uma... Não é, é. Não, sério. Não, porque muita gente fala assim, nossa, é... O que você acha? Como é que você acha que eu sou? Tipo, como é que você me vê? Por que você gosta mais de mim e não gosta mais? O que você vê? Eu, assim, eu acho que você não nasceu à toa. Você é fantástica. É uma estrela... Nossa! Ouvir isso é lindo, hein? Fantástico. Muito legal. Valeu a pena, então, esperar desde criancinha pra vê-la agora, assim, né? Porque agora você vai conseguir dizer mais do que vocês poderiam dizer quando pequenas, né? Com certeza. As palavras estão fugindo agora. Não, é a impressão que eu não posso dizer. Tá vendo? Eu contei pra ela. E elas tremem também, viu? É. Eu tive com a Xuxa, três anos atrás, eu era apresentador de telejornal na Globo News, aí eu vi a Xuxa chegando no carro dela, corri, pus a gravata, passei o crachá e fiquei esperando a Xuxa. Aí eu parecia assim, lá aí, fala com ela, bom dia, Xuxa, só isso. Era o texto que eu ia falar com a voz mais grossa possível. Bom dia, Xuxa. Ela entrou, tava passando batom, eu fiquei esperando. Aí ela entrou, esses dentões dela aí de cinderela, fez assim pra mim, eu olhei pra ela e fez assim. Não falou nada, Laer? Ô, Laer, como assim? Nada. Eu fico imaginando a reação que ela teve, ela deve ter chamado, chamou a atenção, que panguá. Falei nada. Ela nunca mais te esqueceu. Nunca mais te esqueceu. Eu ganhei um DVD da Xuxa, que era pra eu dar pro meu sobrinho. E daí eu sento com ele no colo, pra ele assistir, dois minutos depois ele tá jogando futebol, tá fazendo... E eu lá. E minha mãe falou, Rejane, o DVD é pro Guilherme. É! E você tá lá. A gente curte até hoje, né? E aí